Mas deixa eu falar, eu estava acabando de ouvir um estudo, que eu sempre fico buscando, ouvindo aí algumas coisas, mensagens, estudos, e eu estava ouvindo uma coisa, um estudo que é aquelas coisas absurdas. Uma pessoa que eu já admirei muito, comprei muitos livros dele, já li demais, é o Caio Fábio. E eu estava ouvindo agora aqui um estudo dele, onde ele faz uma afirmação, irmãos, que me choca. Olha, eu até anotei aqui o que ele falou. Ele falou o seguinte, que a misericórdia do Senhor vai triunfar sobre a justiça. A misericórdia do Senhor vai triunfar sobre a justiça. E ele fala então que o mundo já foi todo reconciliado com Cristo, independente do que ele venha a fazer. Que todo homem já está perdoado. Que mesmo o homem que vive na insanidade do seu pecado, ele vive nessa insanidade simplesmente porque é a vida dele, é o que ele tem optado. Mas que Cristo já o perdoou e que ele tem lugar no céu. E que até os demônios, até os demônios, os anjos caídos, que estavam em cadeias, esses foram restaurados por Cristo. Ele fala que foi quando Jesus desceu ao inferno para pregar libertação aos cativos. Então, ele libertou também essas pessoas. Ou seja, na ideia dele, irmãos, é o seguinte, não tem pecado. É sério. Não importa o que você faça. Você faz na sua ignorância, você faz no seu... Mas que todo, todo homem, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nada. Ele afirma isso categoricamente. Que se alguma coisa, se o meu pecado pode me afastar do Senhor, é porque a cruz não foi tão grande como deveria ser. Que a graça é maior do que qualquer pecado. Eu concordo plenamente com essa afirmação. A graça é maior do que qualquer pecado. Mas o homem tem que fazer e aceitar essa graça sobre a sua vida. Mas ele fala simplesmente que não. Que não importa o que o homem faça. Ele já está garantido. Eu falei assim, que evangelho bom de se ouvir esse, viu? Esse é o evangelho bom de se ouvir. Porque eu estava ouvindo outro assunto dele hoje, que ele falou que o evangelho de Jesus não é cristianismo. Cristianismo é o que surgiu depois do século IV com Constantino. Então, são as ideias muito boas para quem quer viver, amados, na sua liberalidade. Quem quer viver segundo o seu próprio conselho. Então, irmãos, para você ver, um homem inteligente, ele fala, chega a empolgar a gente. Ele vai no grego, ele vai no hebraico, ele vai... Mas, irmãos, é o que a Bíblia fala, Deus escolheu as coisas que não são para envergonhar as que são. Realmente, ele falou, 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 eu ouvi, ouvi, ouvi. No final, eu prefiro ouvir uma pregação de um homem simples que fala que eu preciso aceitar Jesus como meu salvador e que a misericórdia de Deus é enorme, mas que a justiça de Deus é tão grande como a sua misericórdia, porque um atributo não pode sobrepor a outro. Então, eu não consigo entender esse evangelho que me permite viver uma vida dissoluta em pecado e, mesmo assim, achar que eu estou em Cristo porque nada me separa do amor de Cristo. Então, é... Com isso, irmãos, se a gente for seguir o exemplo aqui dele, nós nem vamos terminar a escatologia hoje, tá? Porque a gente vai falar sobre o grande tribunal branco. O grande tribunal branco tem o juízo. Então, para que juízo? E ele fala isso, que não existe juízo. Todos já estão em Cristo nas regiões celestiais, pela fé. Então, rapaz, é muito absurdo. Nossa! É realmente fantástico o que as pessoas estão falando. Mas vamos lá. Irmãos queridos, nós estamos falando em Apocalipse, falando sobre o milênio. Então, resumindo o assunto do milênio para entrarmos no grande tribunal branco, nós vemos o seguinte, que Jesus volta, a igreja sobe, Jesus volta, ao voltar ao sol da última trombeta, aqueles que morreram com Cristo ressuscitam, é a primeira ressurreição. Nós, os vivos que ficamos, somos transformados no abril e fechar de olhos. Subimos e encontramos com Jesus nos ares. Voltamos com Jesus a essa terra. O diabo é preso durante mil anos e um reinado de mil anos começa nessa terra. Jesus reina. Nós teremos um corpo transformado e a Bíblia fala que ele vai reinar sobre essa terra com cetro de ferro. Ou seja, os homens terão que obedecer. O diabo fica preso durante mil anos e a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 a 10, que depois de mil anos, o diabo é solto por pouco tempo. Apocalipse 23 fala isso. E por que Deus solta o diabo? Por que ele é solto por pouco tempo? Para mostrar o seguinte, irmãos, que a justiça de Deus ao julgar os ímpios... Olha aí, eu não posso nem falar de julgar depois do que eu ouvi. A justiça de Deus em julgar os ímpios é correta, é perfeita. Por quê? Porque o homem, amados, ele não peca por causa do ambiente ou circunstâncias difíceis. O pecado é condição do meio ambiente ou deste mundo, porque ele está no mundo. Não, irmãos. O pecado é uma questão da decisão do coração do homem. É ele quem escolhe isso. E é ele que escolhe não obedecer a Deus. E mesmo depois de um reinado de mil anos perfeito, de Cristo sob essa terra, a Bíblia fala que o diabo vai ser solto e vai juntar uma grande multidão. E a Bíblia fala em Apocalipse 28 que será o seu número como a areia do mar. Ou seja, milhares de pessoas, milhões de pessoas ainda vão se juntar, tipo assim, na orientação de Satanás querendo lutar contra o reinado de Cristo. Mas a Bíblia deixa claro que virá um fogo dos céus e os destrói. Fogo dos céus. E aí, então, Satanás definitivamente é lançado no lago de fogo. Onde já estão a besta e o falso profeta. Agora, com isso, irmãos, isso não significa que os homens são lançados no lago de fogo. Você vê que a Bíblia fala aqui, olha, que quem vai ser lançado no lago de fogo, quem é? Satanás. Os homens ainda também não foram lançados no lago de fogo. Estão percebendo isso? Lembra que nós falamos sobre os anjos que estão em cadeias, que estão nos abismos? Eles ainda também não foram jogados aonde? No lago de fogo. Porque eles serão julgados. E a Bíblia fala em Pedro mesmo, diz que nós julgaremos os anjos. Então, isso é muito interessante a gente entender. E aí, então, nós vamos para o grande trono, o trono branco, o que a Bíblia chama de o trono branco. Apocalipse 20, de 11 a 15. Então, essa parte do milênio encerra aí. Encerra com Satanás sendo, depois de mil anos, sendo destruído a sua obra completamente. E aqueles homens que seguiram a ele, fica patente e evidente o seguinte, vocês mesmo com justiça, com amor, com equidade, com tudo perfeito sobre a terra, vocês ainda amam o quê? A iniquidade. Vocês ainda preferem o pecado. O meu pai tinha uma frase que a primeira vez que eu ouvi soava estranho quando a gente ouve. Mas, com o passar do tempo, eu entendi, eu concordo com essa frase do meu pai e eu mesmo já usei várias vezes depois disso. Ele falava sempre assim, que Deus ama tanto o homem, tanto o homem, que ele permite que o homem vá para o inferno, se é isso que ele deseja. Que Deus ama tanto o homem, ele ama tanto o homem, que se o homem quer ir para o inferno, ele permite, porque se é isso que o homem deseja para a sua vida. As suas escolhas, o seu desejo, o seu amor não está em Deus, está onde? Nas trevas. Lembra que quando Jesus, a Bíblia fala, veio para que eram seus, mas os seus não receberam, porque eles amaram mais as trevas do que a luz. O homem pecador ama mais as trevas do que a luz. então toda chance é dada a ele de amar a luz, mas ele não quer. Então fique com as trevas. O que você pode fazer, infelizmente? Então olha lá, o trono branco, Apocalipse 20, de 11 a 15, diz assim, depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos de pé diante do trono e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então, este é o texto que nós lemos aqui, que foi instituído agora o tribunal, o juízo. e a Bíblia fala, então, que foi aberto o livro e neste livro tinha, então, o quê? O nome daqueles que estavam no livro da vida e todos os outros nomes que não estavam no livro da vida foram julgados. É interessante nós entendermos isso. Nós, os crentes, nós seremos julgados? Não. Não. Nós não seremos julgados. Porque a Bíblia fala, olha como é que é bonito essa harmonia da palavra. A Bíblia diz, lá em Romanos, que nós estamos justificados. Lembra que eu já falei sobre isso? Justificados pela fé mediante, somos justificados diante de Deus mediante a fé? Justificados quer dizer o seguinte, quando Deus olha para você, marciano, ele não vê em você o quê? Culpa. Para que Deus vai te julgar se você não tem culpa? Se o nosso nome já está no livro da vida, nós não seremos julgados. A Bíblia fala que nós, os crentes, o que vai acontecer conosco é que nós vamos receber recompensas, o que a Bíblia chama de galardões. Uns vão receber mais, outros menos. A Bíblia fala isso, que existe galardões. Que existe galardões. Vocês se recordam daquela passagem em que João e Tiago queriam sentar ao lado de Jesus e pediram para a mãe dele vir falar com Jesus? Vai lá, mãe, pede lá, pede, pede para a gente. Aí a mãe de João e Tiago chegou assim, ah, senhor, lá no seu reino, você deixa um filho meu sentar à sua direita, a outra à sua esquerda? Os outros discípulos ficaram tudo com raiva, né? Ah, mandou a mamãe. Olha, João e Tiago mandaram a mamãe pedir favor para Jesus. Aí Jesus virou e falou assim, olha, quanto a sentar à direita e à esquerda, isso não compete a mim, é o pai. Agora, você perguntou para os dois, vocês são dispostos a beber do cálice que eu vou beber? Aí eles falaram, ah, nós vamos. Aí Jesus falou, então vocês vão beber, mas quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não, não sou eu que vocês, isso não está garantido a vocês, não, é o pai quem vai decidir. Por que direita e esquerda? Direita e esquerda era o lugar de honra, era logo de um lado direto do rei. E Pedro e Tiago escolheram uma coisa, João e Tiago escolheram uma coisa muito dura, né? Beber do cálice que Jesus ia beber. Jesus mesmo falou assim, senhor, pai, se possível, passa de mim o quê? Esse cálice. Os dois falavam que queriam beber deles. Então, você vê o que aconteceu. Olha como é que as pessoas não pensam na hora de falar as coisas. Cuidado aí. Então, irmãos, olha só, o julgamento acontece. Então, quando a Bíblia fala que o céu, que é o mar, a terra, o fogo, todos dão os seus mortos de volta, aqui está falando sobre a segunda ressurreição. Agora, a segunda ressurreição, depois do milênio, depois que o diabo é lançado no lago de fogo, há a segunda ressurreição. Qual é a segunda ressurreição? Todos os homens ressuscitam agora para o julgamento. Todos esses que agora ressuscitam, ressuscitam para receber a sua condenação. Porque nós não vamos ser julgados. Sabe por quê? Porque nós já temos o nosso corpo transformado. O julgamento que devia acontecer sobre nós já aconteceu na volta de Jesus. Entendem isso? nós agora já somos um milênio com Cristo. Então, nós não passaremos para o tribunal branco, não é para nós. É para aqueles que estão o quê? Condenados. E por que que precisa do tribunal? Porque eles precisam saber que a justiça vai ser feita. E eles precisam saber por que estão sendo condenados. Deus não vai chegar como se fosse chegar arbitrariamente de falar assim, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o inferno. Não! Eles saberão o motivo. É por isso que diz que o livro vai ser aberto e cada um vai ser julgado pelas suas obras. E a Bíblia diz mais. A Bíblia diz que uns receberão mais açoites e outros menos açoites. Mesmo no inferno, olha só, irmãos, isso que é terrível. Ir para o inferno é algo terrível. Mas mesmo para o inferno, no inferno há uma graduação de açoites ou menos açoites. Quer dizer, vamos dizer o seguinte, alguém que mata alguém, alguém que é ruim, que mata, que não quer aceitar Jesus, porque é ruim no coração, esse vai para o inferno? Vai. Vai. Agora, ele vai sofrer no inferno? Vai. Agora, vamos dizer, seria justo ele sofrer no inferno igual Hitler? se Hitler não se arrependeu, por favor, entenda. Sabe-se lá, eu não vou julgar ninguém. Então, se Hitler, olhando friamente assim, se o Hitler não se arrependeu dos pecados dele lá, ele vai para o inferno igual, ele vai sofrer no inferno, seria justo isso? Não, irmão. A justiça, se nós, homens, sabemos da punição maior para crime maior, não é? Para quem por exemplo, para quem furta, que é pegar alguma coisa sem uso de arma, é uma punição. Para quem rouba, aquele que usa de arma ou violência para tirar algo de alguém, é outra punição. Ambos estão tirando coisas que não pertencem. Só que furto é uma coisa e roubo é outra. Então, se nós, homens, fazemos graduação, que somos injustos, sabemos botar mais pena para um crime maior e menos para um crime menor, você imagina Deus, que é totalmente justo. Então, mesmo no sofrimento, nós podemos dizer, vai haver diferentes níveis de sofrimento. Igual, o céu vai ser maravilhoso? Vai. Vai ser... Nossa! Eu falei que eu não preciso ganhar, eu sempre falo, eu não preciso ganhar recompensa nenhuma. Eu, se o portão fechar, usando a figura, se o portão fechar e bater assim nas minhas costas, me jogar para dentro, irmãos, eu vou, estou no céu, estou no céu, o que eu quero é isso, irmãos. O que eu quero é isso. Você entendeu? Não, o pessoal fala, eu quero coroa, nada, eu não quero, negócio de mãos, quero nada, irmãos, eu quero é estar no céu. Sério, o meu negócio é estar lá. Eu estando lá, irmãos, se eu tiver que carregar a coroa dos outros, eu carrego, sem problema nenhum, o meu negócio é entrar no céu, irmãos. É isso que eu quero. Eu não preciso e acho que nem mereço recompensa nenhuma, porque a graça do Senhor é muito mais do que eu mereço. Então, irmãos, esse julgamento, ele vai acontecer. E é aí que nós vemos que cada um será julgado segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Ou seja, as pessoas vão ter que dar conta daquilo que fizeram. aquilo que o homem plantar, isso também ele se fará. Quando a Bíblia fala isso, a Bíblia diz em Gálatas, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também ele se fará. Isso não se refere, irmãos, apenas nessa vida. Isso não se refere apenas àquela questão do semear e colher aqui, né? O que eu faço aqui, eu vou colher aqui. Não. Porque, irmãos, tem muita gente que faz muita maldade aqui e não colhe aqui. Morre antes. Não é verdade? Morre antes. Tem muita gente que faz muita bondade aqui e é bom, mas também não colhe aqui. Não colhe aqui. Se nós fôssemos olhar para a vida dos apóstolos, de tantas pessoas que deram a sua vida para Cristo de uma forma total, morreram sofrendo. Eles colheram bondade aqui? Nem riqueza, nem... Não. A galeria dos profetas, dos heróis da fé, lá em Hebreus, capítulo 11, fala que morreram, moravam com... Passaram fome, moravam em cavernas, andavam andarilhos, não é isso? Homens dos quais o mundo não era... Eu digo, morreram esperando ver a concretização da promessa. Nem ver a promessa que foi dada a eles, eles conseguiram ver. Morreram olhando a expectativa, mas foram fiéis até o fim. Aí eu pergunto, eles colheram o que plantaram aqui? Não. Mas essa lei da semeadura, ela vale para a eternidade, irmãos. Aquilo que nós... É por isso que nós não plantamos para colher aqui. É por isso que nós não devemos nos preocupar em juntar tesouros neste mundo. Mas sim aonde a traça e a ferrugem não corrói. Tá certo? Então, irmãos, isso é muito importante a gente entender. E aqueles... A Bíblia diz aqui em Apocalipse 20, 12 e 15 que aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, esses estão tranquilos. E quem é que tem o nome escrito no livro da vida? Aqueles que não deixaram se marcar pela besta. Lembra que nós já lemos isso lá em Apocalipse? Aqueles que não se deixaram marcar pela besta. Que não carregam o nome da besta. Se nós não carregamos o número da besta, a marca da besta, e nós estamos com o nosso nome no livro da vida, quando Jesus volta, nós somos quem? Nós somos aqueles que não abrir e fechar de olhos, somos transformados e agora estamos tranquilos. Então, é por isso que nós não passamos pelo julgamento. Beleza? Ficou claro isso aí? Então, vamos adiante. Apocalipse 21. Vamos ler Apocalipse 21, de 1 até 22, 5. Hoje nós vamos acabar mesmo, vocês estão vendo. Já estamos entrando no novo céu e nova terra. É muito interessante essa parte aqui. Vamos lá, vamos ler o que diz Apocalipse. 21, de 1 até 22, 5. Então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar... já não existia. A nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma foz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, isso está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei a beber gratuitamente da fonte da água da vida. o vencedor herdará tudo isso. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem moralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idolatria e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E aí, como é que o cara lê isso aqui e fala que não tem julgamento, que não tem fé? Pelo amor de Deus, está todo mundo perdoado e o que eu faço com esse texto? Eu raso? Um dos sete anos que tinha sete taças cheias das últimas sete pragas, aproximou-se e disse, venha, e eu lhe mostrarei a noiva e a esposa do cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Presta atenção nessa parte, tá, irmãos? Presta muita atenção nesse versículo nove e dez, porque a gente vai tirar uma lição muito interessante daqui. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, com jaspe clara como cristal. Tinha uma grande e alta muralha, com doze portas e doze anjos juntos a portas. Nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Havia três portas ao oriente, três ao norte, três ao sul e três ao ocidente. A muralha da cidade tinha doze fundamentos e nela estava o nome dos doze apóstolos do Cordeiro. Guarda esse versículo 14 também. O anjo que falava comigo tinha uma medida, uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha dois mil e duzentos quilômetros de comprimento e largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo safiro, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardone, o sexto de sarde, o sétimo de crisólito, o oitavo com berilo, o nono de topaz, o décimo de crisópazo, o décimo primeiro com jacinto e o décimo segundo com ametista. As doze portas eram doze pérolas, cada uma feita com uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro com vidros transparentes. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu tempo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro e a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhes serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro nem ninguém que pratica o que é vergonhoso, o enganoso, mas a única, perdão, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro, como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida que dá doze colheitas, dando frutos todos os meses. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles virão a sua face e seu nome estará em sua testa. Não haverá mais noite, eles não precisarão da luz da candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Amado, aqui está a descrição da cidade santa, a Nova Jerusalém. O interessante, irmãos, é que a figura da cidade santa e da Nova Jerusalém não é uma cidade. Porque nós notamos, irmãos, que a habitação final não será o céu, mas será sobre a terra. Vocês perceberam isso? Um novo céu e uma nova terra. A habitação será na terra. Aí você fala, mas o que quer dizer com essa questão? Então, essa cidade, essa cidade santa, essa Nova Jerusalém, olha só, a Bíblia diz que é uma representação, o que nós vemos aqui é uma representação da figura da igreja. Essa cidade de Jerusalém, essa Nova Jerusalém, essa cidade que vive, essa cidade santa, é uma representação da igreja. A Bíblia diz em Apocalipse 21, 3, que Deus habitará com eles eles serão seu povo, povo de Deus e Deus ao mesmo tempo estará junto com eles. Quando nós lemos, irmãos, a descrição aqui, eu falei para vocês verem o seguinte, o anjo convida João a subir e ver a noiva. Quem é a noiva, irmãos? A quem a Bíblia chama de noiva? A igreja, não é? A Bíblia chama a noiva de, a igreja de noiva. Aqui nós vemos em Apocalipse falando sobre as bodas do Cordeiro. Jesus vai vir buscar a sua noiva. Nós sabemos disso. Quando João é convidado para ver a cidade santa, a noiva, ele vai e vê quem? Ele vê a figura da cidade. Ele vê a noiva e aí ele descreve essa noiva como se fosse uma cidade. Estão entendendo a ideia? A figura de linguagem que João usa aqui para descrever a noiva, ele usa a figura de uma cidade. Uma cidade o quê? Perfeita. Lembra que nós falamos sobre os 144 mil lá, as medidas do tempo que nós lemos de Apocalipse? Nós vemos aqui o quê? A cidade é toda quadradinha perfeita, tanto em altura como em profundidade, em largura, em cumprimento, representando o quê? A perfeição desta igreja. Aquilo que está escrito lá em Efésios, capítulo 5, versículos 23 a 27, quando fala que Cristo santificou para vir buscar uma igreja o quê? Sem ruga, sem mácula, perfeita. É essa igreja que é descrita. Vocês notam que falam, por exemplo, que a pérola, a Bíblia fala ali que as doze portas da cidade são doze pérolas. Pérolas do tamanho de um portão de uma cidade, imagina. Aí nós vamos lá nos evangelhos e nós lemos o que Jesus falou. Jesus falou que se um homem encontrar uma pérola de grande valor, o quê que ele faz? Aquele homem que encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende tudo o que tem e dá em troca daquela pérola. Lembra que nós lemos sobre isso? A gente está lá nos evangelhos. Irmãos, eu falei que quando a gente estuda o Apocalipse não dá para a gente ficar. As pessoas têm que ter um conhecimento da Bíblia para poder lembrar dos fatos. A Bíblia, Jesus ensina em uma das parábolas dele que quando o homem encontra uma pérola de grande valor, ele abre mão de tudo o que ele tem para ter aquela pérola. E ele fala assim é o reino de Deus. Ele fala que o reino de Deus é semelhante é uma pérola de grande valor. E aí Jesus fala o reino de Deus está em vós. Não é? A igreja, aí nós vemos então, aí você pergunta o que representa então doze pérola? Se um homem abre mão de tudo para ter uma pérola pequenininha, imagina uma pérola do tamanho de um portão. E aí nós vemos uma coisa, fala que nessa cidade tem o nome dos doze apóstolos. No seu fundamento tem o nome dos doze apóstolos. Lembra que nós vemos aqui? Fala sobre doze tribos, doze fala. No seu fundamento tem o nome dos doze apóstolos. O que que diz lá em Atos, capítulo 2, no início da igreja? e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos, o que que é o fundamento dos doze apóstolos? O que que está fundamentado sobre os doze apóstolos? A igreja. Não é Jerusalém. Jerusalém não foi fundamentada a cidade santa como Jerusalém, como lugar. Não foi fundamentada sobre os doze apóstolos. Essas já existiam, não é verdade? Eles nasceram na guerra. Jerusalém já existia como cidade. Jerusalém já estava fundada. Agora, a igreja está fundamentada em que? No ensino dos apóstolos. Nós somos resultado da pregação apostólica. Nós somos resultado daquilo que esses homens pregaram. É por isso que essa cidade está fundamentada aonde? Em cima da doutrina dos apóstolos. Então, irmãos, essa cidade santa representa a igreja. É essa igreja. Aí ele fala uma igreja que vai desfrutar de tudo aquilo que há de bom e perfeito no mundo. Olha só que interessante. Deixa eu ler aqui para vocês. Tanto a noiva de Apocalipse 21.9 como a cidade santa de Apocalipse 21.2 são figuras para representar a igreja. Fica claro quanto nessa última visão das quatro deste livro a visão de Apocalipse é introduzida pela frase em espírito. Em espírito. A Bíblia fala que João viu em espírito. João recebe um convite para ver a noiva a esposa do cordeiro no versículo 9. Mas o que ele vê na sua visão é a santa cidade Jerusalém que descia do céu. Apocalipse 21.10 esta cidade existe mas imperceptível até alcançarmos o estado da perfeição que está escrito em Efésios 5.27. Ou seja nós somos essa noiva perfeita que Cristo vai vir buscar. Então irmãos nós temos a descrição disso tudo e aí nós temos uma descrição do que há nessa cidade o que há nessa igreja. ouro vidros coisas preciosas onde não vai haver mais contaminação onde não vai haver mais pensamento ou ação de pessoas querendo fazer o mal o pecado vai ser colocado para fora nós agora vamos ter o fruto a Bíblia fala que nesse lugar nessa cidade tem o fruto da árvore da vida não tem o fruto do conhecimento do bem e do mal perceberam isso? A árvore do conhecimento do bem e do mal não existe mais ali mas a Bíblia fala que há a árvore da vida ou seja nós não vamos ter mais o problema de sermos tentados ou provados pelo pecado porque nós agora somos aquilo que a Bíblia fala Paulo descreve em Tessalonicenses em Coríntios também aquilo que era corruptível se revestiu de incorruptibilidade nós não poderemos mais ser corrompidos pelo pecado e a Bíblia fala que Cristo estará em nosso meio ele estará presente ele viverá conosco ele enxugará as nossas lágrimas ele dará o sustento o alimento tudo aquilo que a gente necessitar e aí no meio dessa descrição toda nós lemos em Apocalipse 21 ali onde ele fala quer ver aqui em Apocalipse 21 a parte que ele fala que os covardes os homicidas lembra que ele fala toca nesse assunto ele fala esses não vão ter parte nisso esses vão ser lançados no lago de fogo quer dizer o seguinte que vai haver uma separação e essa separação vai ser definitiva aqueles que estão neste lago de fogo não poderão mais vir para este lugar agora acabou já tinha acabado mas essa separação é definitiva e a Bíblia fala e chama claramente o lago de fogo é a segunda morte a segunda morte qual é a primeira morte? a morte física a morte física essa é a primeira morte qual é a segunda morte? é essa separação de Deus que nós chamamos de morte eterna morte espiritual ou seja vida entendam isso agora vida irmãos é estar com Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida quando nós temos Cristo nós temos a vida não é isso que está escrito lá em 1 João essas coisas vos escrevi para saberdes que tendes a vida eterna a saber aqueles que creem em Jesus o filho de Deus quando eu creio em Jesus Cristo eu tenho a vida quando eu estou fora de Cristo eu não tenho vida eu vim para que eu tenho vida vida e vida em abundância então irmãos esse é o grande resultado essa é a grande questão e é isso que nós vamos viver então essa cidade santa irmãos representa a perfeição da igreja em tudo aquilo que ela é a noiva adornada preparada a noiva desfrutando do que? da presença do noivo ela ela e aí descreve eu sempre falo que João tentou descrever isso tudo e ele usou a figura de linguagem que ele tinha ruas de ouro cidade maravilhosa irmãos isso quer dizer o seguinte tudo perfeito o que há de mais precioso o que há de melhor um lugar onde não há imperfeição esse vai ser a nossa vida com Cristo e aí você pode notar que a Bíblia fala que Cristo ele não vai habitar em lugares construídos lá aqui também fala mais uma vez sobre isso que ele não vai nessa cidade não tem templo vocês notaram isso que nós lemos? ele fala nessa cidade não tem templo porque Cristo mesmo estará por que que não tem templo? porque Cristo habita na igreja a igreja é Cristo nós somos e vai ser o resplendor a transferência ao reflexo de Cristo amém? e aí nós vamos para a última parte que são os versículos finais Apocalipse capítulo 22 né de 6 a 21 onde nós temos as promessas de Cristo do encerramento do livro de Apocalipse onde ele diz assim o anjo me disse essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras o Senhor o Deus os espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve iam de acontecer eis que venho em breve feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro eu João sou aquele que ouviu e viu essas coisas tendo as ouvido e visto cair aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo que para mim é para mim para adorá-lo mas ele me disse não faça isso sou servo como você e seus irmãos os profetas e com os quais e como os que guardam as palavras deste livro adore a Deus então me disse não cele as palavras da profecia deste livro pois o tempo está próximo continue o injusti é o injusto a praticar injustiça continue o imundo na imundice continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se eis que venho em breve a minha recompensa está comigo e eu a retribuirei a cada um de acordo com o que fez eu sou o alfa e o ômega alguns falam ômega né também eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o último o princípio e o fim felizes os que lavam as suas vestes para que tenham direito a árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas foram é fora ficam os cães os que praticam a feitiçaria os que cometem moralidades sexuais assassinos os indólatras e todos que amam e praticam a mentira eu Jesus enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas eu sou a raiz e o descendente de Davi e a respondecente estrela da manhã o espírito e a noiva dizem vem e todo aquele que ouvir diga vem quem tiver sede venha e quem quiser beba de graça da água da vida declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro presta atenção se alguém lhes acrescentar algo Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro aquele que dá testemunho dessas coisas diz sim venha em breve amém vem Senhor Jesus a graça do Senhor Jesus seja com todos amém amados aqui nós temos Cristo dizendo que ele vem sem demora e que não cabe a nós homens saber quando isso vai acontecer mas que nós devemos fazer agir como bons servos e nos guardar estarmos preparados para o dia em que ele vai chegar o que nós devemos dizer irmãos é vem vem né Apocalipse 2 17 seria Maranata no aramaico a palavra Maranata está no aramaico que significa nosso Senhor venha nosso Senhor venha está lá em 1 Coríntios capítulo 16 versículo 22 amados o desejo da noiva não deve ser outro se não encontrar o noivo o desejo da noiva não deve ser outro se não encontrar o noivo e nós irmãos devemos realmente nos preparar para este momento para este encontro a Bíblia deixa bem claro aqui o seguinte que aqueles que guardam as profecias neste livro são bem-aventurados eles serão abençoados receberão recompensas o que demonstra uma coisa a necessidade que nós temos de estudar e aprender sobre este assunto sabe nós gastamos eu não sei quanto tempo mais de dois meses não foi eu acho nesse assunto eu não sei se deu tudo isso mas eu acho que foi um tempinho assim que a gente está estudando escatologia mais irmãos do que qualquer coisa não pare de estudar continue e é o que eu falei desde o início não acredite em mim acredite na palavra vá para a palavra analise a palavra leia a palavra tire as suas conclusões não mediante o que eu falei ou o que outros falaram tire as suas conclusões mediante aquilo que a palavra de Deus diz agora leia a palavra não com o espírito de não, não é assim que eu creio irmãos eu estou em constante transformação eu estou em constante aprendizado é por isso que eu fico ouvindo lendo e ouço uns heréticos também de vez em quando né e não tem jeito a gente tenta ouvir coisa boa e sai coisa ruim mas a gente ouve e busca tudo então esteja atento a isso para o que? para que você guarde essa palavra eu sei que de uma coisa que sobre mim sobre eu que estou falando e anunciando e ensinando pesa isso aqui porque se eu tirar dessa profecia eu estou me tirando daquilo que Deus pode fazer na minha vida se eu acrescentar vou acrescentar a Fagelos o que deixa claro aqui é que aquele que tira e acrescenta a este livro ele perde o seu lugar na igreja porque ele não vai fazer parte da noiva e nem dessa santa cidade como foi dito aqui então irmãos quando a gente ensina sobre isso nós temos que ensinar com temor e tremor e saber de uma coisa isso nós podemos ter certeza eu não sei a hora eu não sei o dia mas eu tenho uma certeza Jesus ele vai voltar para nos buscar ele vai voltar e o que eu sei é de uma coisa baseado em todo o estudo que nós fizemos aqui de apocalipse e escapologia nós temos que estar preparados mais do que nunca vigilantes e atentos para que nós não sejamos pegos desprevenidos para que nós não sejamos levados para um lado e para o outro por qualquer vento de doutrina mas que a gente possa ficar firme nos alicerces da palavra então queridos todos nós cada dia mais nos voltemos para a palavra e eu quero deixar para todos nós aquilo que João deixa aqui no final ele diz a graça do Senhor Jesus seja com todos amém que essa graça seja com todos nós porque essa graça é tudo que nós não merecíamos e temos e ela é a razão de nós estarmos aqui que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus obrigado por vocês terem ligado comigo esse tempo todo nesse estudo sei que está muito imperfeito ainda muito longe daquilo que a gente gostaria e com certeza em tempos mais adiante talvez daqui a um tempo a gente volte a falar de novo de escatologia porque é necessário e aí com certeza a gente vai ter coisas novas a acrescentar a gente vai ter novas revelações porque o Espírito Santo de Deus está nos revelando mostrando cada dia mais e a Bíblia diz e deixa bem claro como nós falamos lá no início quanto mais perto do fim mais claro essas profecias se tornarão para nós foi o que está escrito lá em Daniel o saber aumentará eu continuo aqui à disposição de vocês nas dúvidas e se eu puder suprir sempre estarei dando todas as informações possíveis aquelas que eu tenho e as que eu não tenho vou tentar descobrir para a gente poder estar sanando qualquer dúvida que a gente tenha a respeito deste assunto e de qualquer outro também mas o meu desejo irmãos acima de tudo é que nós como igreja nós estejamos preparados para a volta do nosso Senhor ele não vai voltar como ladrão não no sentido de escondido ele vai voltar como um ladrão no sentido de que eu não sei nem o dia e nem a hora e é por isso que eu tenho que estar atento e vigilante atento e vigilante porque eu sei que no suado a última trombeta todo olho verá todo olho verá toda boca confessará todo joelho se dobrará e toda boca vai confessar o que? que Jesus ele é o Senhor amém? que Deus abençoe vocês em nome de Jesus em nome de Jesus nós vamos que Deus abençoe